Você sabia que você produz em média 140 mil tipos de proteínas diferentes a partir dos seus genes e que a informação para que essas proteínas sejam produzidas vem é uma informação química que tem a ver com o seu estilo de vida, com a forma como você se alimenta materialmente, ou seja, o que você bota no prato, na sua comida, o que você bebe, e sobretudo também o que você pensa, o que você sente, como você gerencia suas emoções, o que você ouve, o que você fala. Tudo isso se transforma em nutrição para o seu corpo. Ora, se nós somos uma fábrica de produzir proteínas e as proteínas, a qualidade das proteínas que nós fabricamos depende exclusivamente do nosso estilo de vida, que tal você olhar para isso e assumir a responsabilidade pela sua vida? Muitas pessoas vivem adoecendo e quando elas adoecem elas vão tomar produtos químicos que intoxicam mais o corpo dela ainda mais. E elas continuam com aquele estilo de vida que as fez adoecer. Os conhecimentos da epigenética ligada à neurociência, ligada à física moderna, A psicologia positiva, a psiconeuroimunologia mostram que nós somos seres capazes de ativar o nosso sistema imune de uma forma extraordinária. Nós somos seres capazes de acessar uma farmácia, a farmácia divina que habita dentro de nós. E que nós podemos também usufruir da natureza que tem outra farmácia gigantesca, trazida pela abordagem científica da terapia da floresta, o banho de floresta, os óleos essenciais que são um verdadeiro hospital. Então, nesse minuto quântico eu convido a você a se autorresponsabilizar, a tomar uma decisão de ter um estilo de vida saudável, a tomar uma decisão de se empoderar, a tomar uma decisão de se apropriar do seu imenso potencial de autocura, o seu imenso potencial de autotransformação. E para isso você precisa ser uma pessoa autorresponsável, uma pessoa autoconsciente, que inviste em autoconhecimento. Nosso papel aqui é motivar e inspirar você a dar esse salto quântico na sua vida e usufruir desse hospital generoso que a criação nos trouxe, nos possibilitou desde o nosso nascimento. Isso é uma herança que você tem, que eu tenho e que todos nós temos. A questão é utilizar isso de maneira consciente. Vamos que vamos!